EduPri 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 Essa vai pra todos os caragões EduPri Olá, bem-vindo ao seu Magazine 1º de Agosto na TV. Estamos de volta e sempre disponíveis para lhe servir da melhor informação do nosso Clube do Coração. Com 13 modalidades que o clube tem descobrir os talentos não é uma tarefa difícil. Então fizemos questão de acompanhar o mini-basket na descoberta de um talento nesta modalidade. A apostar na formação faz parte das principais prioridades da direção do 1º de Agosto por isso foram criadas as condições para a boa prática e aprendizagem do basquetbol. Diariamente, aqui no pavilhão Janjaques, mais de 50 crianças aprendem o ABC da modalidade com orientação de duas grandes figuras do basquetebol angolano e africano Afonso Silva e o conhecido general Miguel Lutonda, que na ocasião contaram-nos como tem sido a experiência de trabalhar com estes pequenos e futuros craques do basquetebol. Como é que tem sido normalmente esta tarefa de ensinar os mais novos? Bem, é uma tarefa que nós os treinadores temos que cumprir. Não é fácil, mas temos que estar aqui todos os dias para ensinar o beabado de basquetebol aos mais novos. E como ontem fui criança também aprendi de muitos bons treinadores e nesta fase estou aqui para passar tudo aquilo que eu aprendi ao longo de 25 anos de carreira. É prazerosa, porque nós queremos o produto final. O produto final qual é? É termos o menino a jogar um dia a senhores alto nível. Mas para isso, temos que nós treinadores procurar diariamente ensinar o menino como é que é a fase inicial do basquetebol, como é que tem o comportamento dentro que eu tornei fora do clube porque é importante sermos bons meninos no futuro. Temos que ter uma boa conduta de nível social. Vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí porque o próximo bloco promete surpresas. Estás à procura de um boné, de uma camisola, de um cascol ou de qualquer material com as cores do seu clube de coração? Visite-nos! A nossa loja está localizada na rua Padre Francisco Veia na Sérgio de Meio de Gosto. Estamos abertos de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e hoje sábado das 8h às 12h. Caso para dizer que dá gosto ser do da gosto. Olá, eu sou Guilherme Afonso. Eu sou o Cali. Nunca foi tão fácil tornar-se sócio do da gosto. Agora, basta enviar uma mensagem do seu Unitel com a palavra da gosto para o 44222 e torna-te sócio do clube do nosso coração. Eu sou sócio. Eu sou sócio. Eu sou sócio. E tu? Já estamos na segunda parte do nosso Magazine e vamos começar com o Taekwondo, modalidade criada em 1955 pelo General Chua Hongri e significa caminho dos pés com as mãos através da mente. E nós vamos saber mais desta modalidade aqui, no 1º de Agosto na TV. A formação no 1º de Agosto não se limita ao futebol. Também o Taekwondo tem formado estrelas. As crianças começam a praticar desde a mais tenra idade, 8 anos, aprendendo teorias e práticas básicas da modalidade. O coordenador do Taekwondo, mestre Luís Vunge, adiantou que esta modalidade é praticada no 1º de Agosto desde março de 1997. No 1º de Agosto, a modalidade do Taekwondo está desde 17 de março de 1997. É quando iniciamos a representar a bandeira do clube até a presente data. O mestre realizou algumas etapas do Taekwondo e suas metodologias. Nós temos a metodologia, primeiro. Nós, primeiro, iniciamos com aulas teóricas, saber como entrar dentro do dojo, saber como saudar o seu superior ou o treinador. e depois ali vai aprendendo o que quer dizer. O primeiro passo, para saber o que é o primeiro passo, que é o Apsuqui. Vai aprendendo outras metodologias, que é saber sentar. É outro método também. Sentar, como se levanta, como deve saudar, como deve manter dentro do dojo, não é? A posição que deve ficar quando tem o cinturão, quando não tem cinturão. Então, eles têm que aprender esses métodos todos. O pequeno Isaías já tem os seus ídolos. O mestre Cato João e o mestre Garcia. Na Kenny e Evani se deixaram uma mensagem às outras crianças. Eu quero que as outras crianças não tenham preguiça, saiam do sofá, venham aqui treinar taekwondo. Enquanto o voleibol está a preparar-se para a Taça de Angola, o handball já passou pela prova de fogo e os nossos bravos rapazes demonstraram garra e atitude, levando a melhor do game. O primeiro de agosto jogou a campeão e conquistou a sétima edição da Taça de Angola em handball masculino. A formação rubro-negra entrou para este desafio determinado a encerrar em grande a presente temporada desportiva. Ao intervalo, já se encontrava em vantagem de dois golos, ou seja, 13-11, fruto de um maior esclarecimento na finalização e eficácia defensiva. Na segunda parte, a equipa manteve o ritmo e criou a maior diferença de golos na partida, 19-11. Os polícias ainda tentaram remar contra a Maré, mas o primeiro de agosto não se deixou intimidar perante o vencedor. das últimas três edições e confirmou o triunfo por 25-20, conquistando o terceiro troféu do seu historial e fazendo a dobradinha depois de já ter garantido o título nacional em Benguela. De princípio, dar os parabéns à equipa do Inter por ter dado uma boa réplica, ganhou a defesa, a defesa ganha campeonato, era uma final, tínhamos que ganhar e ganhamos também de parabéns. Quem ganhou mais foi o golo masculino, que teve um grande jogo, há muito não se deu um jogo dessa qualidade. Em femininos, a sorte mais uma vez bafejou as rivais que levaram ao troféu ao vencerem por 33-29. O treinador João Florencio considerou fracassada a temporada. Eu não estou nada satisfeito com esta derrota, acho que assumo mesmo, assumo inteiramente o fracasso, nós vimos sempre para ganhar, construímos a época para ganhar todas as competições, acabámos por perder duas competições que para nós eram muito importantes e para mim é uma época fracassada, apesar de termos tido campeões nacionais, sabemos o valor do Petro, mas eu não gosto de perder. Pedro Augusto, que tal? De facto, é renovar a equipe e está a crescer. Estamos à espera, não estamos muito preocupados ainda com ganhar taça. Estamos a formar, continuamos a formar e pensamos que de facto iremos ter uma boa equipe no futuro. Os nossos atletas do escalão sénior de basquetebol em ambos os sexos já se encontram no país onde está a ser realizado o zonal de apuramento para a taça dos clubes campeões de África. Está cumprido o primeiro objetivo das equipas no zonal SESC que decorre em Lusaka, na Zâmbia. As nossas formações asseguraram a qualificação para a fase final do africano de clubes, cuja prova feminina disputa-se de 20 a 30 deste mês em Marrakech, Marrocos, enquanto a masculina está marcada para a primeira quinzena de dezembro, em palco ainda por definir. A equipa masculina que está invicta na competição vai tentar hoje à noite a revalidação do troféu, enquanto a feminina encerrou ontem a sua participação. Desde que se realizou o Mundial de Hockey em Patins em Angola, agora a moda é andar de patins. Eu também arrisquei e conversei com o atleta sénior Márcio Real. Hoje todos os caminhos do primeiro de agosto vêm andar à Baía de Luanda e é com esta paisagem tão bonita que vamos ter a companhia de Márcio Real. Ele vai ensinar-nos a patinar e contar-nos um pouco da sua experiência como atleta do primeiro de agosto na seleção de Hockey em Patins. Vem já desde os 18 anos a participar na seleção, a fazer parte da seleção. e é uma responsabilidade e tanto. É um privilégio visto que qualquer jogador de Hockey, qualquer esportista, o ponto mais alto que pretende alcançar é jogar pela seleção e jogar em campeonatos do mundo. E isso para mim é a melhor coisa que já passou em mim. A minha família tem apoiado muito, principalmente quando perdemos jogos. quando estamos em campeonato tenho mandado sempre mensagens, tenho dado muita força aos meus pais, aos meus tios e até o pessoal que me conhece, o pessoal chegado, os meus amigos. E quando eu faço jogos e não dou bem nos jogos eles são os primeiros a me criticarem. E quando eu estou bem também estão sempre eles aí a darem força e dizer que tenho que trabalhar sempre mais e que são coisas que acontecem no desporto. Eu já tive muitos títulos, já tive muitos títulos nos escalões de juvenis, júnior, uns títulos também na qual já fui o melhor jogador várias vezes em vários campeonatos. E escalão sênior não tive ainda nenhum título nacional mas já tive títulos em taças de Angola já duas taças de Angola ganhas e já tive várias supertaças de ganhas também e já participei em inúmeros campeonatos internacionais tanto pela seleção e pelo clube. Na 29ª jornada, o 1º de agosto jogou contra a formação do Asa e infalivelmente continua no 2º lugar com 55 pontos na tabela classificativa, lugar jamais alcançado por qualquer outra equipa no Gira Bola 2013. A nossa equipa principal de futebol defrontou na 29ª jornada do Campeonato Nacional o Atlético Sport Aviação Asa e perdeu por 3 bolas a uma. O golo da nossa equipa foi apontado mais uma vez pelo miúdo de 17 anos e camisola número 35 Jacinto Mondo Dalla ou simplesmente Gelson. Completado deste jeito, o seu segundo golo no Gira Bola. No final do encontro, o técnico falou à imprensa. Tínhamos dois jogos até o fim para fazer o maior número de pontos possíveis e alargar a distância para o terceiro classificado. Portanto, nós não estávamos a pensar já neste jogo, não era a nossa intenção pensar no próximo época era pensar neste jogo, mas estivemos mal, não estivemos ao nosso nível. Hoje, o 1º de agosto, vai realizar a sua última partida do campeonato de 2013 diante da equipa da Polícia e o treinador Daudo, Fakirá, já tem uma ideia sobre o jogo de mais logo. É um espírito positivo, a equipa trabalhou bem durante a semana, nós queremos acabar em beleza, não é? Quando nós fizemos a pontuação, quando nós ganhamos o último jogo aqui em casa, queríamos, eu tive oportunidade de dizer, queríamos também somar vitórias em todos os jogos, que viessem a seguir a esse. Não foi possível no último jogo, mas queremos, obviamente, também acabar em beleza, dar uma alegria aos nossos sócios e nada melhor do que um jogo contra o Inter, que é um adversário aqui de Luanda, tradicionalmente difícil. Portanto, penso que teremos condições, todas as condições para fazer um bom jogo e ganhar o jogo. E em nome da equipa, o Manu Churrel Sochi, apesar da derrota consentida na jornada passada, a motivação ronda no seio do grupo. Eu tive sempre, no 1º de agosto, entrar em todo o jogo e ganhar. Não vai fugir desse objetivo com o Inter, sabemos que é um ótimo jogo e queremos dignificar a camisola que estamos a usar e queremos acabar bem com a vitória. Esperamos, sinceramente, que tenha gostado desta edição. Prometemos voltar no próximo sábado, já me ia esquecendo. A partir deste momento, os sócios militares estão a participar num sorteio no qual o seu cartão de sócio poderá ser suteado e usufruir de três motorizadas. Até ao próximo sábado. Bom final de semana! Tchau, tchau!